No Dia das Mães, você pode ser o digital influencer da sua. Confira as ofertas. Split Confi 12.000 BTUs, 12 de 119,8. Refrigerador Electrolux 431 litros, 12 de 260,75. Samsung Galaxy A02S, 12 de 91,58, sem juros. É o like de mãe Hansons. Hansons, cada dia mais você. Transcrição e Legendas Pedro Negri